Boa tarde, pessoal. Eu vou lavar dez mantas de solteiro, aquelas mantinhas da Pernambucana, no ciclo rápido, porque eu já lavei ela, já fiz dois ciclos de lavagem, e agora rapidinho, só para vocês verem a... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ver como lava no médio Vamos ver, vamos ver O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico Ah, que legal, você vai resolver parar assim no meio do vídeo, que legal O cheiro de ola bebê com esse amaciante O cheiro de ola bebê com esse amaciante O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O cheiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O queiro de ola bebê com esse amaciante é fantástico O que é isso? 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 O que é isso?